Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Tem umas coisas que acontecem na vida da gente que são muito engraçadas, né? Eu nunca assisti o filme desse livro, que é uma coisa até que eu vou falar um pouco mais adiante. Eu nunca tinha tido uma vontade real de lê-lo, até que, de repente, eu tinha, sabe assim, uma coisa que nasceu do nada. E aí, de repente, eu queria muito ler esse livro, eu fiquei investigando na Amazon até que eu encontrasse, mais uma vez, a venda, essa edição aqui, que é uma edição em um volume só, eu tenho um problema com edições de dois volumes. Eu gosto de ler um livro só numa edição só, eu sei que é mais pesado, mas, enfim, é desse jeito que eu gosto. E aí, o dia que essa edição voltou, eu comprei super rápido, que bom, porque logo depois ela esgotou de novo. E isso ainda foi, sei lá, no final do ano passado. Aí, eu coloquei esse livro na categoria de um livro com mais de 500 páginas do Desafio Luxuoso e chegou a hora de ler, que era agora em julho, e foi, assim, muito mais gostoso do que eu podia imaginar. Com certeza, ele entrou na minha lista de livros favoritos da vida. É muito difícil falar do que a gente ama demais. E também é muito difícil falar de um livro de 951 páginas. É muito difícil falar do que a gente ama demais, principalmente se essa coisa que a gente ama demais é um livro de 951 páginas, mas eu tô disposta a tentar, então tamo aqui. Pois bem, como eu comentei rapidamente agora há pouco, esse foi o meu primeiro contato com a obra. Eu nunca tinha visto o filme, eu nunca tinha lido sequer uma sinopse. Eu sabia que existia uma obra chamada E o Vento Levou e que existia uma Scarlett Johara, mas era a única coisa que eu sabia. Então, assim, podem me chamar de alienada, mas eu não sabia quem era o mocinho da história, eu não sabia que era uma história que se passava na guerra. Eu, assim, eu realmente não sabia de nada. Então, tudo nesse livro foi uma surpresa pra mim. Eu adorei que tenha acontecido dessa forma, porque foi muito mágico ler tudo isso sem desconfiar de nada. Eu amo o primeiro contato que a gente tem com as coisas que a gente ama, né? Eu acho que é muito significativo. Sempre que eu vejo alguém lendo pela primeira vez um livro que eu amo muito, ou assistindo pela primeira vez um filme que eu amo muito, eu fico com aquela invejinha branca de pensar, meu Deus, essa pessoa tá tendo a sorte de viver essa experiência pela primeira vez. Então, enfim, só pra justificar aqui minha alienação e dizer que, no fim das contas, eu achei que ela foi muito proveitosa, porque amei demais. Bem, então agora eu vou tentar resumir a história desse livro e, enfim, o que eu fui achando dela em uma resenha com o tamanho possível. Vamos lá. Pra começar, eu já vou dizer que foi um daqueles livros que me ganhou na primeira frase e é um começo que, com certeza, vai entrar pro meu round de favoritos da vida. E ele diz o seguinte... Scarlet Hara não era linda, mas os homens raramente se davam conta disso quando enredados por seu encanto, como acontecia ao gêmeo Starleton. Não é maravilhoso? E é engraçado, né, que ela seja colocada como uma pessoa que não é linda, porque a atriz que faz o filme é maravilhosa. Mas ok, vamos continuar. Além de não ser linda, mas encantar todo mundo que estava à sua volta, a Scarlet é muito mimada e muito voluntariosa. No começo do livro, ela tem mais ou menos 15, 16 anos, teoricamente, a idade em que as moças da época se casavam. Então tem toda aquela aura, assim, daquele cortejo e dela ter que encantar os homens. E a Scarlet se divertia horrores com isso. Ela tinha o foco, que é o Ashley Wilkes, mas ela queria conquistar todos os homens. Ela queria que todo mundo tivesse os seus pés. E ela fazia gato e sapato desses gêmeos, que já são citados aqui no início. Logo no primeiro capítulo, eles estão fazendo uma visita pra ela. E eles vão contar que o Ashley tá de casamento marcado com a prima dele, a Melanie Hamilton. A família costumava se casar entre si. Então a Scarlet vai ficar muito puta. Ela vai agarrar nesse Ashley, assim, aquela coisa que uma criança quer e não consegue. E ela vai querer só de birra. É a única explicação que eu vejo pra essa paixão dela por ele. Porque a gente vê claramente, durante toda a história, que ela não tem nada a ver com o Ashley. O Ashley é um literato. Ele gosta de música. Ele gosta de paz e de pensar no mundo de uma forma diferente da que ela pensa. Ela não lê, ela não tem a menor paciência pra cultura. Ela é meio, não diria chucra, mas ela é uma mocinha mimada que, enfim, acha que a vida funciona de uma outra forma. Então, a gente claramente sabe que ela e o Ashley não tem nada a ver um com o outro. Mas ela vai cismar o livro inteiro que ela é apaixonada por esse Ashley. Eu ficava o tempo todo pensando no momento em que ela finalmente ia acordar, que esse amor não tinha nada a ver. Mas demora, aconteceu, demora. Muita água vai rolar embaixo da ponte. Enfim, a gente vai acompanhar a Scarlet, esse amor doentio que ela acha que ela tem pelo Ashley durante a história toda. E o contexto dessa história é a guerra civil americana. Como eu falei, eu não fazia ideia de que o livro falava de guerra. Eu fiquei muito surpresa, porque não só ele fala de guerra, como ele se tornou o meu livro de história de guerra favorito. Porque a autora retrata a guerra com uma delicadeza e com uma minúncia que eu nunca encontrei em nenhum outro lugar. É aquela coisa, né? Tem gente que tem preguiça de livro muito grosso, mas só num livro muito grosso que a gente ia ter essa riqueza de detalhes. Essa narrativa tão bem cuidada, tão rigorosa. Enfim, é realmente uma história de guerra incrível. Nós vamos acompanhar diretamente o lado dos personagens do Sul, né? A guerra é entre o Sul dos Estados Unidos e o Norte dos Estados Unidos. O Norte é representado pelos Youngs, que têm ideais mais modernos. Eles são contra a escravidão. Baseia... E o Sul dos Estados Unidos se baseia numa economia agrária e extremamente escravocrata. É complicado isso, porque a gente vai estar acompanhando o lado do pessoal do Sul. E é aí que a gente vê, né? Que a verdade sempre tem dois lados. Porque por mais que a gente esteja acompanhando o lado do pessoal que, enfim, quer lutar pelo direito de escravizar as pessoas, a gente vai tomar um pouco da dor deles. Porque o pessoal do Norte vai chegar com muita força, com muito mais homens, com muito mais poder bélico. E o Sul praticamente não vai ter como se defender. Existe toda aquela honra, né? Das pessoas que querem lutar e que têm esperança e que acreditam numa vitória do Sul. Mas a gente percebe o tempo todo que o Sul não tem cacife pra competir com o Norte e que eles vão se dar muito mal. A guerra vai durar quatro anos. A gente vai acompanhar ela do início ao seu fim e muito além disso. Então a gente vai acompanhar o Sul tentando se reconstruir depois que tudo aconteceu e depois que eles foram praticamente dizimados e destruídos. A gente vai acompanhar, então, super de perto, a decadência do Sul dos Estados Unidos, o estrago que a guerra é capaz de fazer e de como isso vai afetar os seres humanos. De maneiras diferentes? Sim. Mas é impossível você passar ileso por isso. E isso é um grande cerne da história, inclusive, porque no início do livro, a Scarlet, uma menina mimada, oca, enfim, extremamente fútil, fala que não tá nem aí pra guerra, que ela odeia esse assunto, que a guerra não vai acontecer, que isso é mentira, não sei o quê. Mas a hora que a água bate na bunda, entendeu? Ela vai ter que se influenciar por isso. E a guerra vai atingir ela de alguma forma, quer ela queira, quer não. E ela vai ter que aprender a nadar. A gente vai acompanhar, então, a jornada do herói da Scarlet O'Hara, que vai ser chutada do seu mundinho inconfortável e vai ter que encarar uma vida muito difícil, com a qual ela nunca imaginou que ela teria que lidar. E assim, sejam quais sejam as suas motivações. E é importante comentar sobre as motivações, porque a Scarlet é uma heroína extremamente controversa, tá? Ela é quase uma anti-heroína, porque ela não tem ideais nem um pouco nobres, assim. Ela quer o tempo todo garantir o dela, ela é super egoísta, e eu achei isso fascinante. A Scarlet é maravilhosamente bem construída, ela é muito tridimensional, ela é quase palpável, sabe? Eu lia esse livro pensando que obra de arte essa autora fez. Ela é muito melhor que essa renca de mocinhas insôcias, recatadas e abnegadas, que a gente vê por aí na maioria dos romances. Um adendo, aliás, que também é um mérito da autora, assim, gigantesco, é prestar atenção nas análises que ela faz durante o livro todo da condição social da época. Então, da questão dos negros serem escravos, como que era esse pertencimento deles às famílias. Tinha alguns que até concordavam com isso, porque era tudo que eles conheciam. Outra coisa interessantíssima, importantíssima de ser analisada, é o papel das mulheres na sociedade da época, como que isso acontecia. Então, uma coisa que me deixou chocada é que elas não podiam sair na rua quando estavam grávidas. Elas meio que tinham que esconder que elas estavam grávidas. O porquê disso não fica claro em nenhuma parte do livro, e eu confesso que isso me deixou em dúvida. Será que é porque elas se mostrarem grávidas deixaria na cara de todo mundo que elas já tinham transado? Mas elas eram casadas? Sei lá, eu sei que era extremamente chocante uma mulher sair grávida na rua. E é claro que a Scarlett não estava nem aí pra isso, então ela vivia sendo fofoca de todo mundo. Mas, enfim, voltando um pouco pra linearidade da história, pouco depois do começo da guerra, a Scarlett acabou de ficar viúva, porque, enfim, ela vai casar por capricho com um cara quando ela percebe que o Ashley realmente vai se casar com a Melanie. Esse cara vai pra guerra e ele morre, então ela fica viúva recém-casada. O Ashley, por sua vez, também foi pra guerra. E a esposa dele, que era cunhada da Scarlett, porque, enfim, a Scarlett se casou com o irmão dela, ela mora em Atlanta com a tia deles. E a Scarlett acaba saindo da fazenda de seus pais pra ir passar uma temporada com ela lá em Atlanta, porque a tia fala que elas ficarão melhores juntas, assim, pra se defender. E aí, assim, então é isso que acontece. Scarlett vai morar com a esposa do cara que ela acha que ama. E essa esposa, ela é, tipo, tudo que é de bom no mundo. Ela é uma menininha super poderosa, mas, assim, ela também é tridimensional. Então, ao mesmo tempo que ela parece uma mocinha boazinha que só tá ali pra isso, ela também tem várias nuances. Eu me apaixonei pela Melanie, mas, enfim, a Scarlett, ela odeia a Melanie. E a Melanie ama a Scarlett, porque a Melanie gosta de todo mundo, a Melanie é do bem, mas ela cria uma relação muito forte com a Scarlett, que ela jura que é recíproca. E, assim, as duas vão construir uma relação muito interessante ao longo de toda a história. E esse foi mais um dos grandes pontos do livro, na minha opinião. Agora, como a própria capa do livro nos anuncia, essa é a maior história de amor do século XX. Por isso, a gente não pode continuar a fazer essa resenha sem falar dele. O mocinho, que também não tem nada de mocinho, Rhett Butler. Pois bem, ele é um personagem que vai estar sempre rondando ali a vida e a jornada da Scarlett. Ele é um cara mais velho. Ela tem, no começo do livro, seus 16 anos. Ele deve ter os seus 35 por aí. E o que a gente fica sabendo dele logo do início é que ele morava em Charleston. E ele foi meio que corrido de lá pela família e pela sociedade local. E também não é que ele seja muito bem quisto pela sociedade de Atlanta ali, pra onde ele vai. Mas ele, assim, ele não tá nem aí pra isso também. Ele é super safo, ele dá conta dele. Ele é muito irônico. Ele é um personagem maravilhosamente bem construído. Margaret Mitchell, por que um livro só na sua carreira, minha querida? Eu queria ler tudo que você escrevesse. E, enfim, o Ratt, com motivações nobres ou não, vai sempre conseguir estar por cima da carne seca. Ele fala, inclusive, pra Scarlett durante a história que é muito mais fácil você ganhar dinheiro com a destruição de um país do que com a sua construção. O que quer dizer? Que ele vai saber se virar nessa situação muito bem. Enquanto muita gente vai ficar pobre, vai estar passando fome, ele vai faturar uma grana, porque ele vai começar a atravessar o bloqueio e trazer produtos do sul pro norte, do norte pro sul, e até fazer comércio com a Europa. E ele vai construir uma verdadeira fortuna enquanto tá todo mundo lascado por causa da guerra. Além disso, o Ratt tem uma opinião super polêmica, porque ele sempre deixou claro que o norte ia ganhar essa guerra e que não tinha nobreza nenhuma, enfim, honra nenhuma nessa guerra, porque ia acabar tudo mal mesmo. Então, o pessoal do sul também ficou muito magoado e ficou com bastante raiva dele. Na verdade, a gente sabe o tempo todo que, pelo menos nessa questão, ele tá falando a verdade, mas o povo não quer ouvir e fica irritado. Fazer o quê? Pois bem, o Ratt demonstra, desde o início da história, que ele tem ali uma quedinha do tamanho de um bonde pela Scarlett, mas ele nunca se declara direito, porque ele é safo e ele é orgulhoso, ele sabe com quem que ele tá lidando. E ela, por sua vez, fica insistindo que ela gosta do Ashley, mas ela gosta da sensação de poder fazer o Ratt ali de gato e sapato, porque ela meio que sente que ele gosta dela. Só que eles ficam o tempo todo desviando um do outro, porque os dois são turrões, os dois são orgulhosos. E o Ratt sabe disso, porque ele fala que ele se atraiu pela Scarlett, porque ela é igual a ele. Só que ela acha que ela tem escrúpulos, então ela tenta fugir disso, enquanto ele já sabe que ele é assim mesmo e que um dia ela vai acordar pra isso. Olha, eu achei a construção desse envolvimento dos dois uma das coisas mais incríveis que eu já encontrei na literatura. Sério, eu sei que parece que eu tô babando ovo demais, mas é que quando você termina um livro de 951 páginas, querendo mais, mas ao mesmo tempo com uma sensação de que tudo tá no lugar que devia estar, assim, eu queria abraçar essa mulher, porque ela fez uma coisa maravilhosa com esse livro e até o final, que me deixou extremamente impactada e que foi meio que resolvido nos dois últimos parágrafos, foi, assim, sensacional. Ela foi corajosa, sem apelar, e eu fiquei, sei lá, eu fiquei maravilhada e ao mesmo tempo chateadíssima com o final, porque foi incrível, foi o melhor desfecho que o relacionamento dos dois podia ter, sabe? Bom, como eu falei, eu não tinha visto o filme de ler o livro, ainda não assisti, então não posso fazer comparações entre a obra literária e a obra cinematográfica, mas já sei que, apesar do filme ter quase quatro horas, tem coisas que não vão estar nele e eu sei também que uma delas é a questão da Scarlett com a maternidade. Eu meio que descobri isso quando eu tava comentando sobre o livro com uma amiga e ela falou, só agora que nasceu o neném? Aí eu falei, assim, não, mas ela já tem outros nenéns. Aí ela, não, ela não tem. Eu falei, não, ela tem. E essa minha amiga só tinha visto o filme. Então parece que no filme ela só tem uma filha, que é a caçula. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. E acaba que são os filhos mais velhos que mostram essa relação mais profunda dela com a maternidade, que na verdade é bem conflituosa, porque ela não queria ser mãe. Em cada um dos filhos ela não queria ser mãe. E sempre que ela tinha um, ela implorava pra nunca mais ter outro, mas as coisas seguiam acontecendo. Então esses conflitos dela com a maternidade, com os filhos, são marcantes no livro, são até bem tristes, porque as crianças eram meio que deixadas de escanteio, meio maltratadinhas, assim. E foi um dos pontos que me deixou chateada com ela ao mesmo tempo que eu entendia que, poxa, que destino era esse, né? Se até hoje em dia essa relação das mulheres com a maternidade compulsória é delicada, imagina antigamente quando não tinha, enfim, meios contraceptivos, quando era tudo mais difícil, mais complicado. E era complicado pra ela então com 17, 18 anos já ter um filho no colo, sendo que ela não queria isso de jeito nenhum, né? Enfim, é aquela história, a gente tá sempre em cima do muro, pensando, pensando, pensando e não chegando à conclusão nenhuma, o que eu acho fascinante. Só mostra que a autora conseguiu trabalhar magistralmente na construção desse personagem. Enfim, livro cinco estrelas, favorito do ano, lista de livros favoritos da vida, não sei se eu posso falar mais coisas sobre ele, só que é um livro de 951 páginas que eu fechei depois da leitura e queria simplesmente abrir e começar de novo do começo. Com certeza, eu vou reler em algum momento da minha vida porque eu fiquei completamente apaixonada. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, dá um joinha se curtiu que isso ajuda muito na divulgação, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!